E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês E já aquele vídeo habitual de recompensas do Division Rivals, né? A Weekend League ainda não tem, a primeira Weekend League vai ser agora nesse fim de semana Então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho que é muito importante, beleza? Bom, me contem aí nos comentários o que vocês tiraram nas recompensas E vamos lá, tamo aqui na conta do Lolo, já de prima aqui, né? É, 220 mil contas que ele tá ali, ele ficou o que no Division Rivals, vamos ver Ó, já vai deixando o seu like, como eu já falei Mano, me segue nas redes sociais, Twitter e Instagram e bora lá Bom, vou pegar esses três packzinhos aqui São os packs negociáveis, né? Certo? Ele ficou rank 2 aí, mano, ele sofreu, vai ficar rank 1, não conseguiu Morrendo em sono, mano, tô jogando até, mano, horário limite ali Primeiro pack, vamos lá, pega pacote, deixa o seu like pra dar aquela sorte e vamos que vamos Vamos que vamos, mega pacote Ó, vamos ver É devagar, é plaquinha Não é o... não é plaquinha Tá ligado? Não é plaquinha É o Hakimi Fez dois gols aí do Borussia Dortmund Fez dois gols do Borussia Dortmund Na... 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 na Champions League Ele nem sei se foi 2x0 o jogo, mas ele fez dois gols Os dois primeiros, né? Depois eu não vi mais Pega de 50 mil A gente sempre tem aquele hábito de sair e tal Aqui, ó Ele quer, mano, comprar um Lenguilino no lugar do Titi Será que vai dar bom? Será que vamos tirar ele? Vamos ver Óbvio que o histórico deve estar daquele jeito Por causa que... é... a gente fez os desafios avançados Então não tem como Tem que quitar o jogo tudo E vamos lá Peque de 50k Vamos ver quem que vem Peque de 50k Vamos ver, ó É devagar Não é o all-caute, mas é plaquinha É espanhol É volante É o... Rave Rave, mano, time Tá correndo um fino, hein? Já não corria antes Agora que aí tirou as pernas de todo mundo Agora que não corre mesmo Vamos ver se a gente tira algum cara que vale alguma coisa Cover baixo Não, não tiramos É... tiramos aqui, mano Eu não tinha visto a carta dele ainda O Twitter dele tá aqui na descrição Segue ele lá É... então, olha aí O time dele Temos quase 300 mil Ele vendeu algoeiro, né? Tava com algoeiro no ataque Vendeu algoeiro Por isso, tava com essas coins E é isso aí Vou ficando por aqui Bora pra minha conta agora Bom, galera Tão aqui na minha conta, né? Eu tô aí com 31 mil coins Algo histórico daquele jeito Por causa, mais uma vez, né? Dos bugs ali Que eu tive que fazer no... Nos DMs avançados, né? Os bugs de lealdade Pra quitar o jogo e tal E é isso aí Vamos lá Temos aqui Espero que tenha ficado o Rank 3, mano Porque eu só jogo de quarta-feira Eu sempre esqueço de jogar, né? Tenho sem tempo Pra ficar jogando assim do nada Mas... Na quarta eu lembrei Semana passada Era o Rank 3 Chegamos o Marcelo Vamos ver se agora dá bom de novo, né? Porque comecinho de FIFA Aqui tem que pegar os packs Porque tem muito cara Overbaixo Valendo muito, né? Vamos ver, ó Mega pacote primeiro Vamos lá Mega pacote primeiro Já deixa aquele like abençoado, mano O like abençoado sempre dá certo Vamos lá É... É o Alcaut É o Alcaut É italiano É MC É o Verratti Beleza Já, mano A minha conta ali Em seguida da do Lolo, mano Meu amigo Vê o Verratti Mas ninguém Barato ali Barato não De Overbaixo que vale alguma coisa É... Tava olhando aí 15k 10k no mínimo ali Beleza Podia ser uma conta melhor? Podia muito Podia demais Mas o Verratti Eu não vou reclamar, não E... Demirba E também temos ali O Willian José Se eu tirar algum cara do Bayern Dá bom também, né? Que tá tudo extinto ali Por causa dos grandes confrontos Por isso que o Rafa Martins Tá valendo muito Então, vamos lá Vamos sair Vamos entrar Já veio um Alcaut brabo aqui E vai vir outro aqui Se você deixar o like abençoado Sempre dá certo É o que eu falei Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Não é Alcaut Mas é plaquinha É inglês Goleiro Hum... Se fosse... Lateral ali Alexander Arnold Tá valendo alguma coisa Mas é o Pickford Jordan Pickford Goleiro Da seleção inglesa Temos o Pickford Temos também O Condobia Ou o Vandenberg Que foi a única contratação Do Liverpool Pra essa temporada Tá valendo nada Óbvio Prata raro Com o Dog Tá como aqui Tá valendo nada também Então, beleza O Pickford também Não tá valendo muita coisa Tá onde são os 3 mil ali 2.500 Beleza Eu já vou listar aqui E é isso aí Bom, galera Esses aqui foram os meus packs Aqui Do Division Rivals E deu bom Mais ou menos assim A conta do Lolo Sempre tá ali Pra tirar a zica E vir o Alcaut Na minha conta Então, é isso aí Valeu por Deixar abrir a conta Nunca vem nada Nunca vem nada Do Lolo Nunca Desde o FIFA Mano Nunca 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 Como eu já falei Tá, é o meu time Tirei o Verratti Tirei o Pickford Né Em dois packzinhos Então, deu bom até Pro Rank 3 Rank 3 em um Alcaut É bom demais Então, é isso aí Vou ficando por aqui Comenta aí o que você tirou Nos seus packzinhos Me segue nas redes sociais Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho E eu acho que é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera Até mais Ó, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta ok Nos comentários Ok Beleza? Valeu